Foram as primeiras voltas mais maravilhosas da história, foi a primeira volta mais fantástica da história da FAMILA 1. Recupera a quarta posição, deixa Michael Schumacher atrás dele. E já vai com tudo pra cima do Carl Wendlinger. Já faz a ultrapassagem. É cena no molhado voando. Ando pra cima de Wendlinger. E ele já vai pra cima de Rio. Para a grande maioria dos pilotos, fazer uma volta mágica como esta em Donington Park já seria garantia de entrar para a história do automobilismo. Cena pra subir na segunda posição. Ele já passa Damon Hill. Cena, Prost, cena, Prost, cena por dentro, Prost e forte. E aí, vai, 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 vai. E aí, vai, 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 vai. Essa fase se tocou no jardim. Ayrton Senna vai pra ponta. E aí, vai. Maradona, o melhor do mundo. Maradona, 2. Inglaterra, 0. Que golazo, Maradona. Que faltava para que Maradona fuera o melhor jogador do campeonato. Miren, 1, 2 no caminho. Salta, Miel Pau. 3, 4. Ayrton Senna já zumbi a ponta no grande prêmio da Europa. Ayrton Senna já zumbi a ponta no grande prêmio do campeonato 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 Obrigado.